Fala galera do YouTube! Tá começando mais um vídeo do nosso canal sempre em alta astral. Olha só a belezura de suplá que eu trago hoje pra vocês, bem fácil de fazer. Mas antes da gente ir pra nossa videoaula, eu vou pedir pra que vocês se inscrevam no canal Nubia Cruz Crochê. Compartilhe o link do canal pro canal continuar crescendo. Se inscrevam também no canal de receitas, Nubia Cruz Receitas, o canal de receitas. Vou deixar o link na descrição do vídeo de hoje. Agora a gente vai pra nossa frase do dia que é a seguinte. O mundo está nas mãos daqueles que tem a coragem de sonhar e de correr o risco de viver seus sonhos. É isso aí galera do YouTube! Bora pra nossa videoaula? Bora! Pessoal falando rapidinho a respeito do tamanho aí do nosso suplá, ele mede 35 centímetros de diâmetro. É o tamanho do nosso suplá. 35 centímetros de diâmetro. Eu inicio nossos trabalhos com uma agulha 3.5, barbante número 6 na cor rosa chiclete. Eu inicio fazendo... 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Quem quiser fazer o anel mágico pode, tá gente? Volto na primeira correntinha fazendo um ponto baixíssimo. Ficando assim, um círculo bem pequenininho, tá gente? Eu subo 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vem aqui no meu círculo e faço um ponto alto. 1, 2 correntinhas. Vem aqui no círculo e faço um ponto alto. 1, 2 correntinhas. Vem aqui no círculo e faço um ponto alto. Assim nós vamos fazer um total de 8 pontos altos. Vamos lá. Pessoal, eu estou terminando aqui. Eu já fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. 8 pontos altos. Sempre 2 correntinhas de separação entre um ponto alto e outro, tá gente? Olha só como ficou. Então aqui eu faço 2, conto 1, 2 na terceira correntinha, fecho com ponto baixíssimo. Pego aqui o meu fio, eu sempre puxo pra ficar bem fechadinho o meu miolinho. Ficando desse jeito aqui. Ok, agora nós vamos para dentro aqui desse intervalo de 2 correntinhas com um ponto baixíssimo. Subo 1, 2, 3 correntinhas. Dou a laçada, faço um ponto alto pela metade. Faço outro ponto alto pela metade. Que eu tiro assim, ó, 2 laçadinhas. Ficou essas 3 laçadinhas aqui. Dou a laçada e tiro as 3 de uma vez só. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Fiz 4 correntinhas. Vou nesse próximo intervalo aqui, fazendo novamente os pontos altos pela metade. Ponto alto pela metade é assim, ó, gente. Dou a laçada e tiro uma. Deixo essas 2 laçadinhas. Dou a laçada, faço novamente outro ponto alto pela metade, olha. Deixo mais outra laçadinha na agulha. Então, nós estamos trabalhando aqui 3 pontos altos pela metade. Dou a laçada, faço novamente um ponto alto pela metade, ó. Ficando 1, 2, 3, 4 laçadinhas na agulha. Dou a laçada e tiro as 4 de uma vez só. Ficando assim. Novamente, 1, 2, 3, 4 correntinhas. Faço ponto alto pela metade. Outro ponto alto pela metade. E outro ponto alto pela metade. Então, são um total de 3 pontos altos pela metade. Ficando assim, olha. Aí sempre vai sobrar 1, 2, 3, 4 laçadinhas. Só não na primeira, mas nas demais sempre vai sobrar as 4 laçadinhas na agulha. Dou uma laçada e tiro as 4 de uma vez só. Aqui, ó, já tem, fiz 3, né? Olha. Aí vamos fazer nos demais a mesma coisa. 4 correntinhas e 3 pontos altos pela metade. Dou a laçadinha final e puxo as 4 de uma vez só. Vamos lá, trabalhar toda essa volta desse jeitinho aqui que ensinei pra vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 grupinhos, né? 3 pontos altos pela metade. Pessoal, agora vamos para a nossa próxima volta. Eu venho aqui pra esse intervalo de 4 correntinhas, subo 3, subo 3 correntinhas. 1, 2, 3 correntinhas, que já é meu primeiro ponto alto. Dentro desse intervalo das 4 correntinhas, eu vou colocar um total de 8 pontos altos. Vamos lá. 3, 4. Pra caber, a gente aperta assim, ó, tá, gente? Já tem 4, então eu vou colocar mais 4. 4. 5. 6. 7. 8 pontos altos. Ficando assim, ó. Fiz meus 8 pontos altos, dou a laçada, vou para o meu próximo intervalo de 4 correntinhas, fazendo novamente 8 pontos altos. Vamos lá, então, fazendo. Pessoal, finalizando aí a nossa volta, nós contamos 1, 2, na terceira correntinha, eu fecho com ponto baixíssimo, ficando assim a nossa terceira volta, ok? Agora, nós vamos para a nossa quarta carreira. Eu faço 1, 2, 3 correntinhas, eu pulo 1, 2, 3 pontos altos. Entre o terceiro e o quarto ponto alto, eu faço um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, eu pulo 1, 2, 3 pontos altos. Entre o terceiro e o quarto ponto alto, eu prendo com um ponto baixo. Então, nós estamos fazendo as argolinhas, olha, a argolinha, tá? Vamos fazer por toda essa volta, 1, 2, 3 correntinhas, pulo 1, 2, 3 pontos altos. Por toda essa volta, vamos fazer essas argolinhas aqui, ó. Tá? Vamos lá. Pessoal, estou finalizando essa carreira, aqui vai sobrar, ó, 1, 2, 3. Vou colocar aqui. E... E vai sobrar 2 pontos altos, tá? Normal, a gente faz 1, 2, 3 correntinhas. E vem aqui neste pezinho, prende com um ponto baixíssimo. Pronto, ficando assim, olha. Ok? Agora, nós vamos para a nossa 1, 2, 3, 4, quinta carreira. Na nossa quinta carreira, também é bem fácil. Nós vamos fazer agora grupinhos de 3 pontos altos pela metade. Como a gente fez aqui, ó, nessa carreira, a gente vai fazer nessa próxima. Então, eu pulo aqui para dentro do nosso próximo intervalo de correntinhas. Subo 3 correntinhas, que é o meu primeiro ponto alto. Faço 1 ponto alto pela metade. Outro ponto alto pela metade. Sobraram 3 laçadinhas. Dou uma laçada e puxo as 3 de uma vez. Agora, eu faço 1, 2 correntinhas. 2, 3 correntinhas, tá? Venho aqui para o meu próximo intervalo e faço novamente 3 pontos altos pela metade. 1 ponto alto pela metade. 2 pontos altos pela metade. 3 pontos altos pela metade. Ficando assim, ó. Sobra 4 laçadinhas na agulha. Dou uma laçada e tiro as 4 de uma vez só. Novamente, 1, 2, 3 correntinhas. Mesmo processo, tá? Então, vamos fazer por toda essa volta. Pessoal, olha só. Finalizando mais uma carreira. Eu faço aqui 3 correntinhas. 1, 2, 3 correntinhas. Conto 1, 2. Na terceira correntinha aqui, que é nesse... Aqui em cima. Eu faço um ponto... Baixíssimo. Ficando assim. Ficando assim, é a nossa quinta carreira. Gente, eu troquei aqui o fundo da minha mesa pra ficar melhor pra vocês visualizarem, tá? Então, vamos lá. Fechei aqui com ponto baixíssimo. Agora, eu vou aqui para esse intervalo de correntinhas com outro ponto baixíssimo. Daí, eu subo 1, 2, 3 correntinhas. Subi 3 correntinhas. Aí, eu vou fazer um total de 5 pontos altos. 1, com as 3 correntinhas, tá? Então, já tem 2... 3, 4, 5 pontos altos. Ficando assim. Dou a laçada, vou para o meu próximo intervalo de correntinhas, trabalhando novamente 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Ficando assim. Então, vamos trabalhar em cada intervalo desse de correntinhas um total de 5 pontos altos. Vamos trabalhar toda essa sexta volta. Vamos lá. Pessoal, finalizamos aí a nossa sexta carreira, ficando desse jeito aí. Agora, nós vamos para a nossa sétima carreira, que vai ser argolinhas, tá? Então, aqui eu fechei com ponto baixíssimo. E eu faço 1, 2, 3 correntinhas. Fiz 3 correntinhas. Agora, eu conto 1 ponto alto, 2, depois do terceiro, tá? Entre o terceiro e o quarto ponto alto, eu prendo com ponto baixo as minhas 3 correntinhas. Novamente. 1, 2, 3 correntinhas. Pulo 1, 2, 3 pontos altos. Entre o terceiro e o quarto ponto alto, prendo as minhas correntinhas com ponto baixo. E assim sucessivamente. Nós vamos fazer por toda essa volta esses intervalos de correntinhas. Pessoal, sétima carreira ficando concluída. A carreira das argolinhas ficando assim. Só que tem um porém. Aqui, nesse sobrar de pontos altos, gente, vai sobrar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Então, eu vou pular esses 5 pra não fazer mais anel de correntinha. Senão, vai ficar godê. Pra ficar bem direitinho assim, bem assentado o nosso supply, eu vou pular mesmo esses 5 pontos altos. Não tem problema. Aqui, eu fecho com ponto baixíssimo, tá? Esse intervalinho aqui. Eu fecho com ponto baixíssimo. Pronto. Ficando assim o nosso supply. Então, estamos na sétima carreira. Agora, nós vamos para a oitava carreira. É bem fácil na nossa oitava carreira. Eu vou aqui para o intervalo desta argolinha aqui com ponto baixíssimo. Subo três correntinhas. Subo três correntinhas. Uma, duas, três correntinhas. Subo as três correntinhas. Aí, eu faço um ponto alto. Pela metade. Outro ponto alto pela metade. Sobrou as três laçadinhas na agulha. Agora, eu dou uma laçada e puxo as três de uma vez. Daí, eu faço uma, duas correntinhas. Venho para o meu próximo espaço de correntinhas aqui. Trabalhando um, dois, três pontos altos pela metade. Sobrando quatro laçadinhas na agulha. Dou a laçada e tiro as quatro de uma vez só. Ficando assim. Agora, eu faço novamente uma, duas correntinhas. Vou para o meu próximo intervalo. Trabalhando um ponto alto pela metade. Dois pontos altos pela metade. Três pontos altos pela metade. Sobrando as quatro laçadinhas na agulha. Dou a laçada e tiro as quatro de uma vez só. E assim, nós vamos trabalhar por toda essa carreira. Vamos lá. Pessoal, oitava carreira ficando pronta. Ficando desse jeito aqui. Olha só como ficou a nossa oitava carreira. Ficando assim, tá? Agora, nós vamos para a nossa nona carreira. Na nossa nona carreira, é bem fácil. Eu vou... Fechei aqui com um ponto baixíssimo. Vou para cá. Para minhas correntinhas. Com outro ponto baixíssimo. Subo três correntinhas. Que equivale ao meu primeiro ponto alto. E agora, eu coloco mais três pontos altos. Então, os... Ou seja, quatro pontos altos. Vamos lá, trabalhar três... Quatro pontos altos. Ficando assim. Dou a laçada, vou para o meu próximo intervalo de correntinhas, trabalhando novamente quatro pontos altos. Um... Dois... Três... Quatro pontos altos. Dou a laçada, próximo intervalo de correntinha, novamente quatro pontos altos. Então, vamos lá, trabalhar a nossa nona carreira. Desse jeito aqui, ó. Tá? Vamos lá. Pessoal, carreira de número nove concluída. Ficando assim. Olha só como tá a nossa carreira de número nove. Agora, vamos fazer a nossa carreira de número dez. Também é bem fácil. São só correntinhas. Vamos fazer uma volta só de correntinha. Fazendo uma, duas, três, quatro correntinhas. Pulo quatro pontos altos. Prendendo com ponto baixo. Ficando assim. Faço uma, duas, três, quatro correntinhas. Pulo um, dois, três, quatro pontos altos. Aqui, eu prendo com ponto baixo. Nós vamos fazer desse jeitinho aqui, por toda essa volta. Só argolinhas. Vamos lá. Pessoal, estou finalizando aqui essa carreira só de correntinhas. Fecho com ponto baixíssimo. Pronto. Ficando assim. Olha só como ficou. Agora, eu vou aqui dentro. Fazendo um ponto baixíssimo também. Subo uma, duas, três correntinhas. Subi as minhas três correntinhas. Agora, eu faço um ponto alto pela metade. Outro ponto alto pela metade. Sobrando três laçadinhas na agulha. Dou a laçada e tiro as três. Agora, eu faço uma, duas, três correntinhas. Fiz três correntinhas. Vou para o meu próximo intervalo de correntinhas. Fazendo novamente três pontos altos pela metade. De um, dois, três pontos altos pela metade. Fiz os três pontos altos pela metade. Sobraram as quatro laçadinhas. Dou a laçada e tiro as quatro de uma vez. Novamente, o mesmo processo. Uma, duas, três correntinhas. Próximo intervalo. Novamente, os três pontos altos pela metade. Assim, nós vamos fazer por toda essa carreira. Vamos lá. Já vou trabalhar aqui o meu. E volto com essa carreira pronta. Pessoal, finalizamos mais uma carreira. Ficando assim, ok? Agora, a gente vai fazer o seguinte. Fechei com ponto baixíssimo. Vou aqui para dentro com outro ponto baixíssimo. Subo três correntinhas. Que equivale ao meu primeiro ponto alto. Com as três correntinhas, eu vou preencher um total de cinco pontos altos. Então, vamos lá, ó. Três. Quatro. Cinco pontos altos. Dou a laçada, vou para o meu próximo intervalo de correntinhas, trabalhando novamente cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco pontos altos. Ficando assim. Vamos trabalhar por toda essa carreira dessa maneira. Pessoal, mais uma carreira ficando pronta. Ficando assim, olha só. Essa carreira, já cortei o meu barbante. Porque agora a gente vai fazer a carreira só do acabamento. Então, ficando assim o nosso suplá. Olha aí. Pessoal, para fazer o nosso acabamento é bem fácil. Amarrei meu barbante branco aqui, ó. Neste meio aqui. Puxo uma laçadinha e faço uma, duas correntinhas. Fiz duas correntinhas. Nesse mesmo buraquinho que eu subi as duas correntinhas, eu vou fazer três pontos altos. Faço um ponto alto. Dois pontos altos. Três pontos altos. Barbante branco, número seis, tá, gente? Eu tô usando. Aí, fiz. Eu venho aqui, ó. Pulo esses cinco pontos altos. Venho aqui, ó. No intervalo entre os cinco pontos altos anteriores e os próximos. Prendo com ponto baixo. Gente, quem quiser fazer outro bico, fica a critério de vocês. Esse aqui é só um pontinho esteira. Bem fácil. Olha, eu faço com ponto baixo, subo uma, duas correntinhas e coloco três pontos altos aqui. Um, dois, três pontos altos. Aí, venho aqui, prendo com ponto baixo. Novamente, o mesmo processo. Um, uma, duas correntinhas, três pontos altos. Assim, nós vamos fazer por toda a volta aí do nosso suplá. Eu vou fazendo o meu aqui. Eu já volto mostrando pra vocês como ficou aí nosso acabamento. E venho pra dar tchau aí pra vocês, tá bom? Olha aí como vai ficando. Vamos lá. Pessoal, então, estou finalizando aqui, ó. Vou fechar aqui com ponto baixíssimo. Arremato meu fio. Agora, vou cortar as sobras do barbante e vou vir dando tchau pra vocês. Pessoal, suplá, pronto. Olha só como ficou desse acabamento aqui no ponto esteirinha. Bem fácil de fazer. Vocês gostaram? Espero que sim. Quem gostou, dá joinha aí no canal. Não se esquece de se inscrever quem não se inscreveu ainda. Se inscrevam também no canal de receitas, Nubia Cruz Receitas. O canal de receitas. Vou deixar o link na descrição do vídeo de hoje. Então, é isso. Um super beijo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, pessoal.